Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da Sanepar, uma ação que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive, né? Eu tenho vários vídeos aqui sobre a Sanepar. E se você é novo aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Sem enrolação, sem delongas, vamos para o vídeo da Sanepar. Eu peguei aqui SAPR4, que é a ação preferencial, né? Ela tem uma boa liquidez aí, embora, claro, o ticker que tem mais liquidez é o SAPR11, que é a Unity, né? Como geralmente acontece nas empresas aí que negociam Units. A gente vê aqui que a Sanepar4, né? No ano de 2023, ela já cresceu aí quase 12%. Ela teve aí um crescimento bem relevante na cotação, se a gente for ver, né? A gente está no começo do mês de abril e a gente vê já aí uma subida de quase 12%. A Sanepar, se a gente for pegar o histórico dela aqui, né? A gente pode observar que ela, no longo prazo, ela vem crescendo o patrimônio líquido, né? Que é aí patrimônio, né? Que pertence aí ao acionista. A receita líquida dela também vem crescendo, mas o lucro aqui, ele caiu um pouco, né? De 2021 para 2022. No entanto, no longo prazo, a gente vê aqui uma boa margem líquida, né? Ela costuma ficar aí próximo, né? Dos 20% ou até acima dos 20%. Um bom ROI também, sempre na casa aí entre 10% e 15%, às vezes até um pouco mais. Então, a gente vê aqui que é uma companhia que tem um belo histórico, né? Ela registra lucro aqui desde 1999. A gente tem aqui essa informação no Fundamentei de lucro, né? Uma empresa que gera aí lucro todo ano, né? Sempre com boas margens, com bom ROI. Então, isso é muito importante. A gente vê que a Sanepar é, sim, muito consistente, né? Claro que ela tem o risco aí de ser uma estatal, sofrer interferência política, tudo mais, né? Isso, inclusive, muitas vezes prejudica as margens dela, né? Quando existe aí algum congelamento de tarifas, algo do tipo. Então, ela está suscetível, sim, a todo tipo aí de interferências políticas, né? Faz parte. Então, claro que quem investe na empresa tem que saber disso. Não adianta ficar reclamando, né? Da interferência política, porque é assim mesmo. E até por essa razão, né? Que a gente vê que a Sanepar, ela tem aí múltiplos mais baixos, né? As estatais, elas costumam negociar realmente com múltiplos mais baixos. A gente vê aqui no scanner PRO, do scanner da Bolsa, né? Um PL de 5. A gente vê aqui também um PVP de 0,66, negociando a 4 vezes EBITDA. Então, os múltiplos da Sanepar realmente são muito baixos para uma empresa aí que tem um bom ROI, né? Que tem uma boa rentabilidade, que tem uma excelente consistência, como a gente viu ali. Lucros desde 1999, ao menos, né? Pelo menos desde 1999. Então, é um histórico muito consistente esse da Sanepar, né? Que jamais pode ser ignorado, né? Se a gente for ver, então, como eu falei, né? Olhando aqui os resultados, né? A gente pode observar que a receita líquida da companhia aumentou. No entanto, o EBITDA caiu, o lucro líquido caiu. Mas a gente pode considerar aí até um EBITDA, um lucro líquido estável, né? Caiu pouco, caiu cerca de 2%. Então, nada também que represente aí terra arrasada, né, pessoal? A questão do volume das barragens, né? As empresas de saneamento e também as empresas aí de geração de energia elétrica, elas sofreram muito, né? Durante o ano de 2021, por conta da crise hídrica, que foi muito severa, né? A pior crise hídrica aí dos últimos 80, 90 anos do Brasil. Então, o volume aí das barragens caiu bastante, mas agora um quadro normalizado. A gente vê as barragens aqui com 100% aí do volume. Então, isso é muito importante para a Sanepar também, né, pessoal? E uma situação aqui que a gente tem que ver da Sanepar, né, pessoal? É que ela tem aqui um endividamento baixo, né? Se a gente for olhar aqui, o dívida líquida pelo EBITDA está em 1,7. Tanto no Fundamentei aqui, quanto no Scanner Pro, né? Aparece aqui 1,7 vezes o EBITDA, o endividamento da companhia, que é um endividamento aí bem tranquilo, na verdade. Considera aí que a Sanepar, ela tem um endividamento bem razoável, né? Nada que preocupe, né? Tem uma dívida tranquila, a gente pode dizer assim. Se a gente for ver o histórico da cotação, olha só, a Sanepar 11, né? Que é o que a gente tem aqui, então, a unit da Sanepar aqui no Scanner Pro, a gente vê que ela está na máxima dos últimos 12 meses. Claro, como a gente falou no início do vídeo, né? Ela teve uma valorização bem importante aí durante o ano de 2023, né? A Sanepar é uma ação aí que tem pouca oscilação, pouca volatilidade. A gente vê ela sempre navegando ali no mesmo patamar de preço, né? Mas 2023, ela realmente deu uma certa disparada. A gente pode dizer assim, claro que se a gente pegar um horizonte aí maior, né? Se a gente pegar o último ano, a gente observa uma queda de 4,46%, mas de todo modo não dá para ignorar essa pernada aqui que a Sanepar deu durante o ano de 2023. E se a gente for ver, né? O preço justo aqui conforme a fórmula de Graham aparece aqui no histórico da cotação, né? No Scanner Pro, a gente vê que o preço justo para a Units aqui conforme essa fórmula, né? Seria de R$ 49,92, né? E olhando o histórico de dividendos aqui, se a gente for pegar a média aí móvel dos últimos 5 anos, né? Vamos observar aqui. A gente vê então uma média, né? Conforme aqui a linha amarela do gráfico de R$ 0,81. Mas eu vou ignorar aqui essa média de 2023, porque 2023 ainda não teve pagamento. Então, eu vou considerar aí a média de 2022, né? De R$ 0,90. Se a gente pegar a calculadora aqui bem rapidinho, né, pessoal? Se a gente pegar a calculadora, a gente pode fazer a continha aqui da fórmula do preço teto, né? Ou seja, aquele preço máximo que a gente quer pagar na ação, né? Para receber pelo menos 6% de dividendos ao ano. Então, como a média aí ela foi de R$ 0,90, né? Basta a gente pegar esses R$ 0,90 e dividir por 6%, né? Então, a gente fazendo essa conta, a gente vê que o preço teto aqui para essa Units, né? Da Sanepar, Sanepar 11, seria de R$ 15,00. A ação da Sanepar, ela está aí em R$ 19,40. Então, é uma ação que está bem valorizada, né? Ela estaria esticada conforme a fórmula do preço teto. Mas, por outro lado, né? Conforme a fórmula de Graham aqui, para calcular o preço justo de uma ação, ela estaria aí descontada com uma boa margem de segurança, né? Então, existem muitos métodos, né? Que os investidores usam, né? Então, vai muito do método de cada investidor. Aqui, na evolução do balanço patrimonial da Sanepar 11, eu gosto muito desse gráfico aqui do Scanner Pro, eu sempre mostro nos meus vídeos. Na barra azul, a gente vê a evolução do patrimônio líquido. Então, uma evolução muito boa, muito bacana, esse gráfico aqui da Sanepar, né? Gerando valor ao longo do tempo, aí no longo prazo. E aqui na linha vermelha, a gente vê a cotação média da ação no período. Então, cada barra representa um trimestre, né? E aí, aqui, para cada barra, a gente vai ter a cotação média. Então, a cotação média da Sanepar no quarto trimestre de 2022 foi de R$17,52. E a gente vê aqui um descasamento realmente bem grande, né? Entre a cotação média e o patrimônio líquido, né? Se a gente for visualizar algum gráfico aí de lucro por cotação, a gente também vai ver isso, ó. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês no Fundamentei, ó. O lucro por cotação de Sanepar 4. A gente vê aqui a linha amarela é a cotação, né? Do período e a linha verde, o lucro, né? E a gente pode observar aqui que tem um descasamento, né? Realmente abrindo uma boca aqui no gráfico, né? Mostrando aí um certo desconto na ação. Se a gente for ver Sanepar 11 aqui, vamos observar na Unity, né? Se a situação muda de figura ou não. Também não. A gente pode ver que tem uma boca grande. Aqui um descasamento, né? No gráfico entre a linha do lucro e a linha da cotação, né? Então, pessoal, é bem interessante que esses gráficos, né? Na minha opinião, são gráficos que eu sempre gosto de olhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários falando sobre se vocês têm ações da Sanepar ou não. Eu quero saber, né? Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.